E aí pessoal, eu sou o Paulo Mimis no meu canal Espero que dessa vez não fique taravando tanto Dá isso aqui de presente hoje Aqui Aí, aí Oi, amanhã teremos a corrida de cavalos na praça, aprendendo a competir? Sim Tchau, Pocotó Já vou colocar tudo aqui pra venda Vou fazer aqui também Ó, já tem coisa aqui pra colher Pegar a cesta é melhor né Ah tá, acabou já né Ótimo Sai daqui e desligar Tá pegando meu bônus num jogo aqui no celular Deixa eu pegar tudo Opa, já foi? Opa, volta, 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 volta Ah tá, ainda não cresceu Então vamos pegar as coisas e... Eu devia ter mantido o jeito de antes Vamos ver aqui, assim ficou bom Vamos ver aqui, assim ficou bom Acho que só vou contratar agora pra colher né Acho que só vou contratar agora pra colher né Regar dá pra eu fazer Será que eu consigo me livrar de tudo isso hoje? Não sei Não sei Não posso tentar né Deixa eu ver Cadê? Quatro dias ainda de colheita Deixa eu deixar aqui por enquanto Deixa eu deixar aqui por enquanto Vamos lá Ajuda A colher Sete dias tá bom Cuidar dos bichos por sete dias também Pronto Pronto, voltamos a fazenda Caramba, eu joguei o que não era pra jogar fora A fome Procura A fome A fome ando Vou pro baixo então. Acho que pro baixo tem mais coisa pra eu colher. Tem, ó. Bastante. Você produziu muito hoje, continue assim. Vamos lá, né. Achei pelo menos essa cesta. Eu vou dar uma olhada nos bichos, rapidão. E aí o termo de regal que tem pra regar. Os sete da noite já, ó. 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 Achei aqui mesmo. Olha, o cavalo foi levado. Esqueci disso. Nossa, tá todo mundo junto aqui. Esse aqui também está lá junto. Os sete da noite já, ó. Achei aqui. Tem, ó. Vão voltar dentro da noite. Tem, ó. Vou botar essa galinha aqui, carregar o carregador aqui, carregador, ó, carregador. Vou jogar água por aqui mesmo, ah, dúvida, olha o que falta aqui, aqui, falta aqui também, deixa eu levar. Vamos só pra fazer a corrida, né, então vou dar um pulinho aqui, já volto. E de volta, vamos pra corrida, apostar, sempre apostando nos que tem menos multiplicador, porque geralmente são os que vão ganhar. Vou ser nesses dois porque, né, nunca se sabe qual vai ganhar. Caramba, eu tenho que parar de competir com o Pocotó e começar a perder com o Pocotó. Vamos ver se meu multiplicador começa a subir. Tá bom. Eu acho que vou perder essa de propósito. Eu tô falando na hora que foi um, né. Vou perder de propósito. Só pra ver o que acontece, senão o próximo ano o multiplicador sobe. Pô, desde que comecei, acho que perdi uma ou duas. Uma coisa assim. Vou contratar com o multiplicador vezes 1, não tem como ficar ganhando medalha assim. Ó, vamos lá. A gente vai perder de propósito. Nem vou mexer nos botão aqui. Ah, vou apostar. Ah, o Pocotó foi para 2, mas mesmo assim. Vamos lá, perder de propósito. Não vou mexer. Soltei a mão do controle, vamos lá. Vamos lá. Vamo. Ainda ficamos o terceiro. Eu vejo sucesso, parabéns ao sucesso. Vai trocar essas medalhas? Trocar Vamos pegar Vamos dar uns presentes pra ele, vai Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo, valeu